Agora, eu vou deixar o meu braço de escada de baixo. Bem? Estão olhando? Tire-o. Estou fazendo o lateral. Aí, eu vou estar no meio. Bacou pelo meio, no fio. Aí a boca está embaixo. Vai arrastando o corpo. E passa. E continua. Só isso. Vem presidindo o braço de baixo. Só. Não tem estilo nenhum. Só isso. Tudo bem? Beleza? Só. Pode bater o braço de baixo. Vai arrastando o braço de baixo. Tudo bem? Vamos lá. A flor aqui apareceu. Em fraqueza necessário. Barrado. Não tem estilo nenhum aqui. Barrado. Agивem de baixo! E aí